Opa! Oi, boa tarde. Rapaz, tem como eu resistir à minha filha? Tem, cadê o pai da sua filha? Poxa, precisa de pai? Precisa, quem resiste é o pai. Mas aí quando ela não tem pai? Eu sou mãe solteira, meu filho. Pronto, quando ela resiste. Pois é, aí... o nome da minha filha eu quero bem escritinho, viu? Não vai errar não, está escrito em papel. O nome dela vai ser... Molentina. Poxa! Que nome é esquisito esse de Molentina? Mas, gente, é esquisito não, eu não quero escolher para minha filha. Molentina? Moderno novo. Molentina. Molentina? Sim. Isso aqui não é nome de gente não. É nome de gente sim. Só que o nome vai botar o nome Molentina, aquele que não é mole? Não, e não tem Valentina? Por que não pode ter Molentina? Ah, pois é mesmo. Tem Valentina, tu quer botar Molentina só porque tem Valentina? Sim, rapaz. Se pode ter Valentina, pode ter Molentina. Pois é... R$5,00 para o recesso normal. Não importa o preço, importa o deputado nome da minha filha. Não, porra, vou botar aqui, ó. Quando for 15 dias vai buscar o recesso. Pronto, vamos buscar. Tá bom. Escreva direito, mano, não dá errado. Não estou nem aqui, Molentina. Molentina. Vou botar, seu putão. Botar. Escrivão, né? Escrivão, respeita. Diga o que você quer. Eu vim resistir a minha filha aí. Também? Também. Pois diga o nome. O nome é Maria Escura. Maria Escura? Sim. A filha é minha, eu boto o nome que eu quiser. Mas é esquisito, Maria Escura. E minha vizinha não botou Maria Escura? Por que que eu não posso botar Maria Escura? Maria Escura, ela é bem branquinha. Pronto, e eu boto Maria Escura. Pode botar aí, que ganha eu. R$700,00. Pois eu pago. Pronto, Maria Escura. Só vou pagar no dia dos mesmos cálculos. 15 dias sem resultado. E era de graça? Era de graça. Mas já passou dos 15 dias, agora é R$700,00. Pois tá bom. Pronto. Até mais. Até mais. Boa tarde, meu patrão. Diga as ordens. Você que não resiste, é? É. Eu quero resistar meu filho que nasceu ontem. Pronto. Nós resistem. Pois o nome dele aí? É Feijão. Nasceu ontem, seu menino? Pois. Esse resiste aí você não paga não. Nasceu pra Udo, viu? Você não paga não. Pra Udo é Feijão? É Feijão. Não, mas... Não tem outro nome não pra botar, não? A gente, Feijão, não? Não, bota o nome, mano. Fica olhando bem. Ah, mas eu vou botar, não. Não tem... Caça outro nome. Não tem, é mesmo? Ah, tem, é mesmo. Por que que eu não botei? Ah, tem, é mesmo. Ah, então você tá certo. Você tá do seu direito. Pronto. Feijão. Pronto. 15 dias dentro dos cachorretos. Já era de graça, viu? Tá bom. Ele nasceu ontem, não foi? Tem certeza, né? Nasceu ontem. Sabi... E Deus agiu que não tem com o Udo. Ei, o filho é seu, é? É. Ah, eu pensei que não é. Tamar. Aí eu não falei. Feijão. Deus agiu que não tem com o Udo, viu? Eu vou resistar aqui pra não esquecer o resto. Mas só foi de nome esquisito. Aqui...